Muito boa noite, gurizada! Então tá, te liga na caminhada. Hoje é domingo, 8 de novembro, 21h42, tá? Eu decidi fazer esse vídeo porque eu vejo que existe muita análise de mercado. Cara, eu saí lá das grotas, lá do táxi, do Uber, servente de obra, vendedor de pastel, vendedor de quindim, de picolé, escambau. Hoje eu ganho dinheiro na bolsa. E eu não só ganho dinheiro na bolsa. Cara, hoje eu brinco com a bolsa de valor. Eu brinco em fazer operações. Outro dia eu vou fazer um vídeo sobre desistir e eu vou contar pra vocês quantas vezes eu desisti e o que eu fiz para não desistir e como eu desisti e tudo mais. Porque não pensa que foi só alegria. Eu tive um trajeto, uma caminhada muito igual de vocês que perdem dinheiro quase que todo dia, ganha 100 reais e perde mil. Isso é mais normal do que dar pra frente, velho. Isso faz parte do processo de crescimento da vida. Achar que tu vai nascer e só vai ganhar, que tudo vai ser bom pra ti, isso aí talvez daria certo numa condição que tu fosse filhinho de papai, de rico. E mesmo assim tu vai ter percalços na vida, ninguém vai ficar imune a todo e qualquer tipo de adversidade que a vida tem. Capaz, velho. Isso aí não existe. Pode ser o ricão, o filho do ricão. Deixa eu arrumar esse papel aqui que ele tá me incomodando. O filho do ricão mesmo assim. Tu pode ter doença, tu pode ter várias adversidades, ser assaltado, morrer, ficar com avarias, problemas. Enfim, não existe. Na vida não há garantia, muito menos na Bolsa de Valor. Mas não é sobre esse assunto. Esse assunto vai ser em um outro vídeo. Vocês estão vendo que a minha tela do Profit Chart tá cheia de gráficos, indicadores e não sei mais o que. Não sei mais o que. Sabe por que eu coloquei isso aqui? Pra mim ficar importante. Pra mim ficar cheio de onda, cheio de balaca. Pagar nota de que sei tudo e que papapá, velho. Eu não sei nem 0,5% do que existe dentro da Bolsa de Valor, do conhecimento que existe aqui. Nem 0,5%, nem um décimo de 0,5% eu sei de Bolsa de Valor. Mas eu sei ganhar dinheiro. Isso é... não tem como dizer, não tem como rentezinho vir dizer... Ai, tu não ganha dinheiro, velho. Hoje, dia 8 de novembro. Ah, recém começou o mês. Vamos ver uma coisa aqui. 8 de novembro, tá? É ao vivo que não é ao vivo porque eu não posso fazer vídeo ao vivo. Logicamente que hoje eu poderia, por causa que se não for em horário de pregão eu posso fazer, tá? Como eu respeito as leis da CVM, eu não faço vídeos ao vivo, nem em horário de pregão. Eu sempre coloco vídeo no dia depois, coisas desse tipo ou depois da operação. Tá, vamos lá. 8 de novembro. Quantos pregões tivemos, então? Tivemos o dia 2, 3, 4, 5 e 6. Tivemos 5 dias de pregão, né? Tá correto isso? Tá correto. 5 dias de pregão. Em 5 dias de pregão, vamos abrir meu relatório de performance aqui. Vamos ver quanto é que é que eu ganhei nesses 5 dias de pregão. Vamos colocar aqui personalizado. Pra gente colocar do dia 1 ao dia 30 de novembro. Ok? Já tá aqui, ó. Eu ganhei 29 mil reais. 29 em 5 dias, ok? Então, na verdade, eu ganhei 73 mil, perdi 44, me sobrou um saldo de 29. E é assim que a banda toca, tá? Mas vamos continuar. Eu quero... Cara, acho que tudo tem um propósito. Eu acho que se Deus me colocou aqui... Por vários momentos eu já pensei em desistir dessa vida lá no passado, quando minha vida era muito difícil. E, sei lá, cheguei aqui por algum motivo. Eu me sinto um privilegiado. Sinto que eu faço hora extra. Tô totalmente pronto pra hora que o Criador quiser me chamar. Tive uma vida a fuder. Cara, eu tive tudo que um homem pode querer ter. Foi muito massa, meu. Eu não tenho nada do que me arrepender. Sou muito satisfeito e não sou apegado. Não sou um cara apegado. Ai, eu não... Sabe aquela historinha que todos querem ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Véi, o dia que o Criador dissesse assim pra mim, Thomas, chegou a hora, vem cá. Chega mais aí que tem uma parada pra te fazer aqui em cima. Tô chegando, véi. Tô pronto, tô pronto. Nem imaginava que ia chegar aos 42 anos. Não imaginava que ia ter uma amixariazinha, que ia viver tão bem quanto eu vivo hoje. Então, eu sou muito satisfeito. Sou muito grato com tudo que eu tive até hoje. Principalmente por mais louco que seja o Brick. Eu sou mais grato pelas monte de merda que eu tive na minha vida, que eu tive que passar sozinho, sozinho. Ninguém pegou minha mão pra passar aquilo ali. Aquilo ali me tornou uma pessoa forte. Eu jamais chegaria onde eu cheguei hoje se não fosse aquele monte de merda que eu tive que passar. Então, eu sou extremamente grato. Eu tenho o meu Deus, tá? E não quero entrar em papo religioso. O que que eu não gosto dessa questão? Mas eu sempre, desde criança, conversava com Deus e tal. Aquela loucura da minha cabeça, véi. Era coisa de guri até hoje. Eu sou grato e tal e tudo mais. Troco minhas ideias com ele, papapá, enfim. Cara, eu... Sabia que existia um propósito quando eu passava por muito sofrimento, por muita coisa sozinho, assim. Sempre vivi sozinho. Eu nunca fui muito apegado em estar grudado em ninguém. Eu não sou a pessoa de estar grudado em ninguém. Mas eu pensava comigo, cara, isso aí vai... Eu me lembro de uma vez que eu fui, agora já, mais nego velho, né? Tudo que eu tinha era uma mixariazinha, um Renault Clio. E eu fui buscar um contrabando aqui na fronteira do Uruguai. Umas mídias lá, virgem, pro pessoal da pirataria. E a Receita Federal me pegou. Meu Deus, cara, tudo que eu tinha naquele dinheiro é aquele carro. Prenderam o meu carro. E, logicamente, que o dinheiro tinha sido convertido nas mídias que eu comprei e perdi as mídias. Eu perdi tudo naquele dia, cara. Perdi tudo, tudo o que eu tinha. Fiquei assim, ó. Minha vida já estava difícil. Só ficou muito pior. Ficou alavancadamente pior. Eu pensei comigo, cara, não tem mais nada que possa dar errado. E eu estava errado. Existia mais muita coisa que ainda ia dar de errado. Eu não vou detalhar tudo aqui, vai ficar muito longo. Mas, cara, eu passei por cada coisa, assim, ó. O cara... Meu, nesse dia, cara, eu já contei ciência. Essa história. Mas, nesse dia, era de madrugada. E eu consegui empreender fuga da Receita Federal. Eu, de Clio. Carregado. Devia ter quase uma tonelada de mídia. Não estou me orgulhando disso. Me arrependo de toda essa situação. E paguei já o preço junto à sociedade. Mas, eu empreendi fuga quando, de madrugada, eu cheguei na BR. BR, vi eles e fiz o retorno na frente deles e meti o pé, né, meu? Você estava defendendo a comida dos teus filhos. Você sabe que está errado. Mas, eu não estava. Cara, eu sempre fui pela lógica do correto. Eu sei que a lei, a lei tem que cumpri-la. Está certo. Mas, meu, eu via num outro ponto de vista. É lógico que a gente sempre vai ver do ponto de vista que a gente quer. Mas, eu via de que eu não estava roubando nada de ninguém. Eu paguei com o meu dinheiro suado um produto dentro do Uruguai, pelo qual totalmente legal. Embarquei dentro do meu carro, que era legal. Não estava muito em dia, né? Era um carro de revisional. Mas, eu tinha pago pelo carro, pago pela mercadoria. Mas, pelas leis, eu deveria perder tudo. Tanto o carro, quanto a mercadoria. Então, quando eu dei de cara que eles estavam fazendo blitz de madrugada na BR, eu meti o pé na frente deles e sentei o cavaco no meu cliozinho 1.6, eu acho que era. Pó, 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 pó. Eu vi-lhe uma entrada assim. Madrugada não tinha ninguém. Tipo, não era de inverno. Era verão, na verdade. Acho que era fevereiro. Entrei à esquerda, assim, numa quebrada e pá! Saí lá no meio de umas fazendas. Toquei por meio das fazendas, chão batido, vaca, cavalo e o caralho. E aí, eu dei mal, né, cara? Porque os caras são inteligentes. O cara não dá. Cara, é perder tempo. O cara fazia. Eu perdi tempo naquilo ali. Perder tempo. Mais cedo, mais tarde, tudo que tu ganhou, tu vai perder. E aí, aconteceu que eu fiz uma volta por um outro lado. Conhecia mal a região. Então, os caras são profissionais. Não adianta. Não dá pra negar, né? Cara, eu não vou terminar a história aqui, tá? Mas antes de eu terminar, não vai me esquecer. Eu sou extremamente grato pela Receita Federal ter me pego. E eles foram muito gentios comigo. Muito bacana. Eu tenho, cara, gratidão do fundo do meu coração. Porque se não, eu não me tornaria quem eu sou. Cara, talvez eu estaria até hoje sendo, ter virado um bandido de maior escala. Um bandido de verdade, tá fazendo coisas maiores. Então, cara, eu sou muito grato por aquele dia. Porque aquele dia me ajudou a fortalecer mais as minhas raízes e me tornar quem eu sou. Mas vou continuar a história. Então, eu fiz a volta. E quando eu fiz a volta pelo mato, assim, o carro carregado quase uma tonelada. Eu vinha, sai no jornal lá deles. Eu vinha com 60 mil mídias, eu acho que era. Acho que era isso. Não, não era 60. 36? Algo assim, cara, era um monte. 60 caixas de mídia. Vinha dentro do carro até o teto. Era muito peso. Todo o amortecedor, toda a mola atrás. As molas que vão na... O amortecedor vai fora e a mola fica sozinha. Eu calcei todas as molas com um taco de madeira. Porque senão o carro baixava ele. Ele baixa. Baixa e fica assim. Fica assim. Não tem como. Daí eu calcei. O carro ficou assim. Quando carregou, ele ficou reto. De tanto peso que era. Moral de história. Fui pelas fazendas. Madrugadão. Dando no meio. Eles se perderam de mim. Aí, quando eu tô fazendo a rota das fazendas, saí lá na frente depois da Blitz. Quando eu tava lá saindo já quase que na BR. Eu não sabia. Mas no meio dessa estrada foi colocado um pessoal também da Receita Federal. Que sabia que ali era uma estrada vacinal que passaria. Provavelmente gente dando fuga da Blitz. Mas também, claro, que ali era uma estrada vacinal que passava pessoas, né? Regionais, assim. Então eles não sabiam se eu era uma pessoa da região. Ou se era uma pessoa que estava fugindo da barreira, né? E aí aconteceu que eu era a segunda opção. E aí quando eu saí na BR, a caminhonete me fechou assim. Pá! Juntinho. Já era. E aí a caminhonete fechou. Os caras... Tava a polícia militar junto. Daí o policial perguntou. Pupo lá pro cara da Receita. Algemo ele. E o cara, não, não. O cara é gente boa. Não, não. Preciso algemar. Foi gente boa pra cá. Todos os caras. Polícia Militar, Receita Federal. Não sei se é a sorte. Mas eu acredito muito em Deus, cara. Chegou lá na... Fizeram a prensão do meu veículo, né? Tem uma regra. Se tu tá trazendo muito... 50% do teu veículo, algo assim. Acima de valor. Tu perde o teu veículo, né? Então o meu veículo já ficou preso. Meu material ficou preso. E aí eles iam... Ligaram pra Polícia Federal para me prender, né? Que aí eu ia tomar mais um cadeião ali. E ainda ia ter que gastar com... Como é que é o nome lá do dinheiro que tem que dar, cara? Tô tão dentro da lei que eu já nem me lembro mais das coisas que existem na delegacia. Vai ter que pagar aquela multa lá pra te sair quando tu comete um crime lá, né? E tal. Sou real primário, tá, né? Agora me esqueci o nome, mas tudo bem. Mas na época eu sabia o nome, né? Quando o cara tá envolvido, o cara sabe tudo, né? Do errado, né? Cara, e aí eles ligaram pra Polícia Federal. A Polícia Federal falou, cara, nós estamos aqui com um monte de pepino, de coisa aqui e não vamos poder pegar esse caso. Libera esse cara aí. Meu, foi a melhor coisa porque eu não ia ter dinheiro pra sair, meu. Fiança, fiança. Eu ia ficar preso. E aí... Daí tá, fizeram lá. Foram, cara, extremamente educados comigo. Mas, ô meu, eu chorei a fu. Não, lá na frente deles. Segurei. Macho alfa. Suor masculino. Mas, véi... Daí eles falaram pra mim, a cidade era longe de onde eu tava, né? Então eu tinha que voltar pra cidade pegar um ônibus. Dá um jeito na minha vida. Tava a 500 quilômetros de casa. Daí eles, ô meu, tu quer uma carona ter a cidade. E eu, não, 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 não quero, meu. Eu vou voltar a pé que eu preciso pensar o que eu vou fazer da minha vida. Porque agora não tem mais nem vida. E aí eu voltei a pé lá do ponto que eles me lavraram lá, o ocorrido, até a cidade de Santana do Livramento. E aí ocorreu que... Cara, daí eu fui chorando. De uma ponta a outra. Dá, sei lá, uns 8 quilômetros, 6 quilômetros, algo assim. Não sei. Quem é da região sabe certinho, né? Mas, cara, foi tanto quilômetro que eu caminhei que, meu Deus, as pernas pesavam. E tu tá tão chateado que tu não tem ânimo, né? Parece que cada quilômetro é 100 quilômetros. Quando eu cheguei na cidade, assim, eu não tinha norte. Tava sem chão, cara. Sabia o que fazer. Aí eu parei e sentei no muro. Aí eu tô sentado no muro, assim. E... E tô, cara, tô... Pensando em várias coisas. Desistir da vida. Alguma coisa, assim, sei lá, meu. Não tinha mais nada que fazia sentido pra mim. Nada dava certo. Recém, minhas lojas tinham quebrado. Há poucos anos, minha filha tinha morrido. Cara, só merda, meu. E eu me perguntava o que eu quero nessa porra dessa vida de bosta. Que tudo dá errado, cara. Tudo dá errado o tempo todo. Nada dá certo. Cara, cara, se revolta, velho. Cara, ser humano. Não tem por mais fodido que tu seja na fé. Tu é o cara, tu é o pico, tu vai na igreja. Eu não vou na igreja, tá? Eu vou falar isso. Eu não vou na igreja. Acho que Deus tá em qualquer lugar, velho. Mas eu não sou de igreja, tá? Quero entrar nesse... Ô, meu, eu sentei assim e... Mas tá desiludido. Aí eu tô ali. Me veio uma carreata, assim, cara. Cidade pequena. Uma carreata, assim. Carros e tal. E o carro da funerária na frente. E aquilo ali me deu um pá, assim, sabe? Me dava a impressão que era uma criança. Pelos balãozinhos coloridos e tal. E eu pensei, nego, velho, tu tá sendo egoísta, um baita de um filho da puta. Aquela pessoa, aquela criança dentro daquele carro de funerária, aquele sim, não tem mais o que fazer da vida dele. Mas tu tem, velho. Tu tem toda a vida pela frente. Então, tu para e pensa que se eu tivesse desistido naquele momento, eu não teria chegado onde eu cheguei hoje. Vivo super bem. Sou um cara que não preciso mais trabalhar. Só me divirto. Entende? Então, que sirva de... Ah, cara, não vou falar de conselhos. Me segue quem quer. Mas, cara, existe gente muito pior que a gente, passando por muitas piores situações e não desiste da vida, cara. Tem gente que não tem as duas pernas, se arrasta e não reclama. A gente tem as duas pernas. A gente tem tudo, cara. Tem muita gente que não tem, logicamente, e continua como se... Cara, eu não sei de onde essas pessoas tiram força, mas eu tenho o maior orgulho delas, mesmo sem conhecê-las. Só em saber que elas existem, eu tenho o maior orgulho. Então, em contrapartida, toda vez que eu penso em desistir por tudo que eu passei lá atrás, hoje, logicamente, que eu não passo. Hoje, qual é que é meu problema hoje? Ah, meu problema é que... Ah, a caminhonete não tem da cor que eu quero. Ai... Esse é problema bobo. Hoje, tu tem problemas bobos porque tu tem o dinheiro a teu favor. Mas, problema de verdade, eu já não tenho mais. Mas, quando eu tinha problema e via essas pessoas realmente... Cara, uma das coisas, assim, eu não vou nem te falar, meu, que me dói, assim, por dentro, porque eu sinto a maior vergonha de mim, do meu ser, da minha pessoa, quando... Não, 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 não E aí E aí